Fala galera, Microsoft na área nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Gas Station Simulator Então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui, beleza? Porque hoje, mano, eu vou dar uma faxina aqui na nossa, na nossa, né, nosso posto, ó, tá tudo muito sujo E, manos, eu vou abrir só lá pras 8 horas da manhã, tá? 8 da manhã, então eu tenho aqui das 2 até as 8 pra mexer e vamos trazer a funcionária também Eu acho que ela vai conseguir descansar tranquilamente pra gente começar bem aqui, beleza? Então bora, mano, puxa a vinheta e partiu, dá uma faxina Primeiramente de tudo, vou pintar tudo, mano Vou pintar tudo de branquinho pra ficar bem apresentável o nosso posto de gasolina Posto de gasolina branco? Será que fica bom? Não sei Vamos aqui pintar rapidão Mano, pintamos... Uai, tem um cara bugado aqui, velho, ó Pintamos aqui a parte de fora, tá ligado? Do posto Ficou um pouco mais apresentável A parte de fora daqui do... da oficina também tá pintada, certo? Agora eu vou usar uma paleta vermelha Pera aí, vou usar uma paleta vermelha pra gente tentar pintar aqui a parte da frente do posto Eita! Acho que vai ficar bonitinho, não vai? Vai ficar bonitinho, vai ficar apresentável Vamos pintar essa parte aqui também Pronto, o posto tá um pouco mais apresentável Temos aqui algumas horas ainda Vamos fazer uma faxina, mano Vamos fazer uma faxina Pra tá deixar tudo limpinho, né, mano Na hora que a galera... Na hora que a galera entrar Tem muita gente que falou pra mim Que se eu segurar... Olha essa prateleira de álcool aqui Esqueci dela Temos oitocentos e poucos reais A gente percebeu que o empréstimo é muito bom É muito bom A nossa prateleira aqui De... aí Eu tinha que limpar aqui a parte de dentro, hein Então pera aí Vamos pegar aqui Fazer uns... Tirar todo o lixo daqui Isso Guardar aqui, bonitinho Vamos pegar aqui o restante Vamos deixar bem bonito Apesar que eu mesmo já sujo, né, mano Olha pra você ver Eu mesmo já sujo aqui o rolê todo Essa... Aqui suja demais, mano Suja demais Esse é o meu pezão no chão Aí, ó Pra ficar um pouco mais apresentável Deixa eu pintar aqui a parte de dentro Mano, eu tô pintando aqui dentro de branco Pelo fato do seguinte Que quanto mais branco tiver Mais fácil a gente ver a parte dos pinchadão, tá ligado? Das pinchação Então, vou tentar adquirir aqui o dinheiro, mano Pra gente conseguir fazer tudo acontecer E eu vou ter, assim, oito horas com a mulher, né Eu vou ter oito horas aqui com a Amélia A pouca trabalhadora A trabalhadora que não trabalha nada Ela vai ficar operando caixa durante oito horas E eu vou estar tentando mexer com a... Como é que fala? Eu vou tentar mexer com a... Com a parte da oficina e a do posto, certo? Vamos trazer ela pra trabalhar Né? Eu tenho pagamento pra fazer pra ela Pronto Esse pagamento premium O que acontece se eu fazer um pagamento premium pra ela? Ela trabalha melhor? Tomara, né? Vamos trazer ela pra operar o caixa Ela já deve estar vindo E vamos dar uma olhada aqui Pra ver o que que tá faltando Tá faltando sorvete E a galera falou pra mim Que esse... Que essa encomenda aqui de produtos Fala que... O que que é esse verdinho? Ninguém sabe o que que é esse verdinho Aqui, ó O verdinho É quando tá em alta, né? Aqui, ó Se você tiver várias marcas diferentes de produtos ou prateleiros Que a gente comparou mais coisas Os preços mudam todos os dias à meia-noite A seta verde indica que o preço está mais baixo E o vermelho significa que o preço é menos favorável Vocês entenderam? Então o vermelho e o verde não é porque eu tenho um produto ou não É porque ele tá mais barato Então vamos comprar aqui, ó Uma caixa desse Uma caixa desse Tá mais barato? Tá bom Tá mais barato? Tá mais interessante Não vou comprar muito, não Aqui, ó Refrigerante Vou comprar uns refri Os refri que tá mais em conta Beleza E vamos comprar aqui O álcool acabou, hein? O álcool acabou Então vamos comprar aqui Essa garrafa aqui E essa daqui Quanto que deu? Deu uma grana Trezentos e quarenta e poucos reais Vamos ver aqui Cuidados com o carro A gente tem Cigarro Vou comprar só os mais baratos Jornal Eu vou comprar esse aqui Vou comprar esse aqui Beleza Deu quanto? Deu quatrocentos e sessenta Vamos encomendar as peças A funcionária já está aqui trabalhando Significa que eu vou abrir a oficina Eu vou abrir a oficina Vou abrir o gas station Vou abrir o posto Tá aberto Vamos ver Seja que Deus quiser Eu acho que vai dar bom Eu esqueci de encomendar a gasolina Meu Deus Eu estou com doze litros de gasolina, mano Sério isso, produção? Sério que eu estou com doze litros? Vamos fazer uma encomenda de combustível aqui Dá duzentos e quarenta Mano Eu bem que podia comprar Um pouco mais, hein? Nossa Eu vou comprar dos cem litros por enquanto Vou comprar cem litros E a galera Eita, mano Tá chegando o ônibus dos caras doidos, velho Tá chegando o ônibus dos caras doidos Olha como é que ele desce, velho E aí, irmão? Desceu só você? Já estão saindo Estão saindo, velho Meu Deus Agora eu peguei os caras saindo, velho Ainda bem que a atendente está ali Para me ajudar Ainda bem que a atendente está ali Para me ajudar Vai ficar sujão isso aqui, mano Eu vou ficar pronto para limpeza Tá ligado? Nossa senhora Você está me... R$21,00 e ela já está cobrando Já Aí, a galera está chegando A galera está entrando E eu vou tentar repor as mercadorias Enquanto eles estiverem lá Tá ligado? Trabalhando forte Pera aí Cheguei já Deixa ela trabalhar lá Cliente no combustível Fudeu Pera aí Nossa aí, velho Eu fiz compra, hein Eu fiz compra Tomara que eu consiga repor tudo isso aqui Antes dos caras ir embora, mano Porque, nossa Vai dar mole, hein Aí Vai lá, vai lá, vai lá, meu filho Vai lá Daqui a pouco eu venho fechar isso aqui Daqui a pouco eu venho fechar Pera aí Tem um cliente no combustível Pera aí Repor Repor Aí Aqui, ó Aí Repor Aí, pô Eu não pedi sorvete, não Eu esqueci o sorvete, mano Deixa eu colocar a bebida alcoólica aqui Aí Mano, eu esqueci o sorvete Sério? Pera aí Que o cara do posto Aí Bora Tem sete clientes na registradora, velho Eu gosto demais quando esses caras vêm, mano Significa que Que vai ganhar gold Vai ganhar grana E que que esse cara tá fazendo aqui? Ele tá bugadão aí, mano Porque não tem ninguém aqui dentro Ó, ele tá bugadão Lá vai eu usar o O bagulete de novo Pera aí, mano Deixa eu varrer aqui Aí Pera aí Pera aí Como é que esses caras colocam peixe aqui, mano No chão? Eu tento entender essa fita do peixe Aí, ó O bom é que ela che... O bom é que ela tava aqui na hora certa Aí Pelo menos a prateleira tá cheia agora Eu esqueci o sorvete, mano Eu nem lembro o que que eu comprei Aí Ah, pera aí Eu comprei Eu comprei tabaco Eu comprei tabaco Aqui, ó Isso Cadê a parada do... A prateleira do jornal, velho? Não comprei a prateleira do jornal, não? Eu tô com 30 de esportes aqui E não comprei a prateleira do jornal Por quê? Cadê a prateleira do jornal, velho? Sacanagem Pera aí Vamos dar uma olhada na prateleira Onde é que foi parar a prateleira do jornal aqui, mano? Interior Prateleira Jornal Entre poucos É esse aqui mesmo que eu vou ter que comprar Vou comprar a prateleira do jornal Eu lembro que eu tinha comprado essa prateleira do jornal Eu tinha colocado ela aqui, ó Ah, mano Mas é porque eu acho que o jogo fechou, não foi? Aí, ó Pronto Prateleira do jornal Tá aí, ó Deixa eu atender esse camarada aqui Que agora nós temos litros Litros de gasolina É nóis, meu querido Tamo junto Tá todo mundo indo embora Fazendo uma grana aí E lá vai eu, mano Ó Complete todos os desafios Pra atualizar o posto de gasolina, mano A gente precisa de 100 clientes atendidos, rapaziada Eu vou começar Vou ter que começar A fazer alguma coisa legal aqui Ó Tão indo embora Todo mundo Ó O ônibus deles é doido demais, é Ó lá Pegou e foi embora O busão deles O busão deles pegou e foi embora Mano Eu tenho que ganhar dinheiro aqui, ó Eu tenho que ganhar dinheiro aqui Mas eu não sei que B.O. que tá dando Eu tenho que limpar isso aqui também Não sei que B.O. que tá dando Galera, o que que acontece aqui A Amy já tá com um salário de 90 conto Eu vou Pedir ela pra dar uma pausa Deixa só ela atender esse cliente aqui Ela vai atender esses dois aqui Assim que ela acabar de atender os dois Eu vou ter que dar uma pausa, mano Seis horas, mano Seis horas É muito pouco, velho Muito pouco, mano A gente quase não ganhou dinheiro nenhum E tem um cara, mano Preso aqui na oficina Que eu vou Tem que arrumar um jeito de tirar com os aliens Só que eu tenho que esperar Acabar de fechar aqui, mano Eu esqueci E tipo assim Senão os clientes vão tudo embora Tá ligado Então Eu vou ter que esperar Eu vou ter que esperar A A A A Emily aqui A gente fechar o posto Pra eu tentar fazer alguma coisa Com aquele carro lá Com os aliens Tá ligado E Pelo menos aqui Tá abastecido Eu tenho Deu uma limpada ali na oficina também Porque, mano Sair jogando pneu pra tudo quanto é lado ali Tá ligado Um pra cima Um pra baixo Pô, fica jogando os bagulhos no chão, mano Que ridículo, velho Aí, ó Eu não sei o que eu vou fazer com essas sacolas não, mano Que vai juntar sacolas assim lá longe Esse aqui daqui a pouco tá cheio de sacola Eu tenho que fazer assim pra chegar no nível 4 Tá ligado Eu tô sem Eu, mano Tô tentando trabalhar o máximo que eu posso E aí, minha filha O que que você tá esperando? O que que ela fez aqui? Jornalzinho Por que que ela não tá trabalhando? Trabalhar, minha filha Pô, pera o caixa Não tem, mano Não tem o tabaco, minha querida Infelizmente O tabaco tá em falta Entendeu? Ó, tem alguém ali pra abastecer, mano Eu nem vi É litro, hein É nóis, minha querida Mano, 425 A gente tá conseguindo fazer uma grana boa, mano Apesar que já deu 100 contos já, melhor Vou pagar ela Esse pagamento premium O que será que deve ser esse pagamento premium? Ela trabalha direitinho Eu pago o premium pra ela Já tá cansada, já? Hã? Vou pagar você Isso Eu não sei o que que é esse pagamento premium Não sei 8 da noite, mano Vamos dar uma pausa Vai lá dar uma pausa Acabou os clientes aqui mesmo Chegou um ali agora Mas eu vou fechar o posto Que eu tenho que usar o bagulho lá Eu tenho que usar o bagulho Pera aí Posto fechado E eu vou redefinir aqui Todos os As carretas Os caminhões Mano, isso é muito doido Eles vindo de noite É melhor ainda Eles vindo de noite É mais da hora ainda Aí Beleza Posto fechado Posto fechado Pra eu tentar ver o que que eu faço Mano, o sistema de combustível ainda tá baixo Pelo menos as prateleiras estão cheias O que que eu esqueci? Eu esqueci o sorvete, mano Não tem sorvete Então vamos comprar sorvete e gasolina, certo? Vamos comprar aqui, ó Sorvete Vamos comprar os que tá barato Aqui, ó 20 Aqui, ó 20 E esse E esse Beleza E vamos comprar O que mais que eu falei que eu ia comprar? E gasolina Gasolina Ô, meu Deus do céu Pera aí Sorvete 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 Deixa eu encomendar o sorvete 79 pontos de sorvete E agora nós vamos encomendar gasolina Gasolina Eu já vou encomendar Não tem como encomendar isso tudo, não Eu já encomendei também gasolina Vamos esperar Mano, o dia foi até produtivo É... Pelo menos agora a parte Amanhã a oficina já vai tá funcionando Eu vou dar uma garibada na oficina E pera aí, viu gente Não, eu não vou colocar Eu não vou colocar Eu não queria colocar branco Eu não queria colocar branco Mas já que já tá branco Porque isso aqui suja, né Essa oficina aqui suja Eu tenho que arrancar pelo menos isso aqui, velho Eu saí jogando Eu saí jogando o pneu pra cá pra cima Ó, aqui Ó os pneus aqui, onde é que tá Será que eu consigo acertar? Ah, consigo Deixa eu ver Pegar aqui, ó Passou Poxa Sou ruim, mano Pelo menos as coisas vai tá tudo abastecida Vamos dar uma olhada lá em casa, mano Eu não cheguei a olhar em casa ainda A gente vê o que pode fazer lá em casa E coisa e tal Ó, pra você ver A gente quartinho muito simples Clique pra pegar Ó Tudo muito simples, mano Eu acho que eu nem nunca vim dormir aqui Tá ligado? Mas tá tudo aí, ó Olha esses bichinhos É o do que? Das meninas? É essa cobra Eu não gostei da cobra Gostei da cobra A cobra é legal Deve ter uns easter eggs por aqui Se você tá ligado, né? Aí, ó Pelo menos chegou A carga Mano, a gente vai fazer isso sempre Tá ligado? A gente fecha Eu tô tentando funcionar Eu tô tentando funcionar 24 horas Mas é muito difícil funcionar 24 horas Tá ligado? Muito, mano É muito tranco Se tem mais alguma coisa aqui Não tem nada Nada de nada Vai embora, meu filho Eu vou fazer o seguinte Ah O cara do combustível também chegou Tá ligado? A gente tem que fazer, mano As paradas acontecer O negócio de combustível Essas paradas assim Mas eu já falei, né? Pra quando raiar o dia Eu tô doido que nem nesse lava-jato funcionando Lava-jato funcionando Pra ter mais cliente Mais trampo Mais coisa Tá ligado? Eu já vou repor já o sorvete Pra já deixar o sorvete reposto Bonitinho Enquanto dá do dia aqui A gente começar a trampar Ó Cadê? Eu já repor o sorvete Aqui, ó Cinco de cada Aqui, ó Que ideia deu? É Aí, ó Agora tem sorvete Deixa eu repor Opo, ó Peraí Aqui, ó Aí Repôs o jornal Joguei um jornal fora Porque eu sou meio doido E eu não sei colocar Vocês acreditam? Aí, ó Coloquei aqui Tá faltando alguma coisa aqui Sem produto Não tem produto mais, mano Será que eu consigo atender Na parte da madrugada? Será que eu consigo atender Na parte da madrugada? 22 10 horas de descanso Acho que tá na hora De você vir trabalhar Não tá, não? Exibir estatística Aí, já tá level 6, mano Já tá level 6 já Deixa eu ver os trailer Vou comprar um trailer desse aqui Eu tô quase pegando mais dinheiro Com a Jota John Charlotte Com caixa registrador Charlotte é boa Funcionários Dá pra contratar 5 funcionários? É isso? Eu vou precisar De uns trailer maior, né? Preciso de 5 trailer Os trailer vai aumentando De, né, velho? Aí, galera Deu uma garibada bacana Tá ligado? Deu uma garibada bacana No aeroposto de gasolina Será que eu consigo limpar o teto? Peraí Deixa eu ver se eu consigo Pintar o teto Ó, eu consigo pintar o teto Vei Doideira De vermelho Será que eu consigo limpar esse aqui? Aí, fica maneirão Eita, boa tinta na minha cara Ficou maneirão Maneirão Ó, hoje a gente vai abrir mais cedo Hoje a gente vai abrir mais cedo Porque acabou que eu consegui fazer um bocado de coisa a mais Uai, que isso? Ó, tava preso no chão ali, velho Vamos chamar a menina Vamos chamar a funcionária Isso, lista de missão Vem operar o caixa Eu vou ravarrer aqui Só dar uma varrida de leve Eita, o que é isso aqui? Ó, tá Só dar uma varrida Isso, os produtos Tá tudo aí Os lixos Tá tudo pequenininho Então vamos trabalhar, galera Segundo dia de serviço Vamos começar Às 5 da manhã E tomara Que A gente faça um pouco mais de dinheiro, né, mano? Porque olha só pra você ver o desafio Clientes da loja atendidos Eu preciso de 100 É um moleque É um moleque É um moleque Sai Sai, moleque Sai Fio de uma zunha Ainda bem que eu tava com a lata Ó, porra Toma Hoje eu botei você pra correr Hoje eu botei você pra correr, miserável Hoje eu botei você pra correr, seu roubado Ah, desgrama Cadê o primeiro cliente de hoje? Vambora que essa menina já tá descontando ali do salário dela ali Vambora Olha lá, ó Chegou um Eu fico aqui na oficina E no posto Manos Agora palpar vai ser sinistro, hein Palpar vai ser sinistro Tomara que seja rápido Porque Olha só pra você ver Precisa de gorjeta Tem entre carros consertados Acabou de chegar o primeiro no posto de gasolina E a Amélia tá ali quase com a barrinha metade Ninguém veio ajudar Bora Bora, meu filho Aproveita que eu tô rápido Tô rápido Bora Valeu Tamo junto Vamos começar a ganhar dinheiro Vamos começar a ganhar dinheiro, hein Partiu, partiu O que é isso aqui Não fuma Gasolina É isso aí Ó, o povo tá chegando Se bem que podia estar fazendo alguma coisa Né, minha filha Se bem que podia exibir estatística Se bem que podia estar fazendo alguma coisa Eu vou pagar o prêmio hoje, hein Pra você trabalhar melhor Ó, vamos ver depois Que eu leio de qual é Que é esse bagulho prêmio, hein Deixa eu ver se tem alguém aqui na oficina Tem ninguém na oficina Eu fico tomando conta dos dois aqui, ó Que ela se vira lá Ela se vira lá É ou não é, rapaziada? Aí, ó Chegou Mano Fizeram uma atualização na oficina Cês viram? Opa Ó, chegou o mano aí Como é que tá, parceira? Aí, ó Chegou o mano aí Chegou o mano na oficina Vamos levantar essa febre aí Pra ver o que tá rolando Deixa eu ver Pneu pocado Não, isso aqui a gente resolve rapidinho, meu amigo Aqui é É feijão sem bicho Tomara que não acabem meus pneus No meio do caminho, né Eu já vou até fazer pedido demais, mano Que pneu aqui tá escasso Ó Aí, pô Um pneuzinho Dois pneus, ó É, posso fazer pedido de pneu ali Uma grana que eu Mano É muito difícil ganhar dinheiro aqui Porque com a grana que tu tem Tu tem que repor Tu tem que deixar as paradas maneiras Tá ligado? É, é tenso, mano Pelo menos eu expulsei o moleque Hoje ele nem Tem mais Nossa, ele vai acabar com o meu estoque de pneu Mas pelo menos Eu tenho que separar um lucro, velho Não tá tendo lucro Não tá tendo lucro A gente tá trabalhando só pra repor Nossa, eu quero ver a hora que eu vou ter lucro Peraí, peraí, irmão Peraí que eu já volto Tem um cliente no combustível Tem um cliente no combustível Pelo menos tá ralando forte aí você, né Tá na metade do dia Isso aí Fala forte Alô, minha querida Tamo junto Vamos voltar lá pro camarada aqui Eu tenho que Eu tenho que ter um óleo aqui Mas cadê o óleo? Aí Não, isso é pra descer Não precisa do óleo, não? O rapaz não precisa do óleo, não? Tem certeza? Ó, meu estoque de espelho tá acabando também Meu estoque de espelho Aí, ó Coloca o espelho aqui Papum, perulito Aí, ó Nice Curtiu Não era agora que tinha que Trocar o óleo Eu até agora não peguei ninguém que trocasse o óleo, rapaziada Daqui a pouco a gente pega Nu Deixa eu comprar pneu, velho Deixa eu comprar pneu Porque acabou o pneu Como é que tá aí, minha querida? Faz o seguinte Enquanto não tem ninguém aí Vai limpar aí Limpa o poço Limpa o poço Vambora Bota esse poço limpo aí É, produtos aqui Pneu Nossa, o pneu tá caro, velho Nossa Tá 60 conto O pneu tá ficando caro, mano? Ultimamente Olha, o óleo tá 8,99 Olha o que tem lá Vou ter que pedir, mano Tem jeito Vou pedir 6 Quanto que fica 6? 390 pau Olha pra você ver É encomendar, mano Não pode ficar sem pneu, hein Olha lá Aqui, ó Pneu tá sofrendo uma alta, ó Tá vendo? Ele já chegou a 50, mano Nossa, se liga Preço médio dele é 58 Preço de venda é 90 Tá vendo? Isso é foda Ele sofreu uma alta Deixa eu ver aqui Aqui tá embaixo, ó Aqui dá pra comprar Só que Opa, chefe Foi mal aí Foi mal Nossa Jornalzinho seu aqui É vacaiado, hein Aqui, ó Vai lá Vai trabalhar Vai operar o caixa, anda Vai Trabalhar Porque o povo tá vindo Opa, minha querida Desculpa a demora aí, tá? Mas é porque a coisa tá séria Foi lá É nóis Deixa eu ver se tem algum cliente aqui Tem não Eu tenho que olhar os dois clientes daqui Minha filha Trabalha aí Pelo amor do seu Jesus, hein Isso aí Trabalha Vamos fazer dinheiro Cadê o caminhão? O caminhão tá vindo Ó, o caminhão dos pneus Tá chegando Ainda bem que chegou Os caminhões dos pneus Porque E a pessoa A gente ficar sem pneu Aqui no meio do caminho Rapaziada Vai ser sacanagem, hein Vai ser sequenagem Já vou esperar ele aqui, ó Já vou abrir Já vou abrir aqui, ó Já entra, já Mano, nós estamos pegando a manha Demoramos pegar a manha do jogo? Demoramos Mas estamos pegando a manha Pode ir embora, irmão Vai com Deus Vai com Deus Nem 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 Toma café, não Bora Eu tô com pressa Porque eu tenho gente ali pra atender Olha lá Tem um cliente na garagem Bora, bora, bora Mete pé, mete pé, mete pé Mete pé Que eu tenho que chegar no nível 4 hoje ainda Bora, bora, bora Isso Ah Vamos lá no cliente na garagem Ô, seu polícia Seu polícia Que eu separei recentemente Ó, Camaro E aí, tio Como é que tá? Carinha com o Camaro Aí, ó Pesado, hein Pesado esse Camaro Seu aí Vai trocar o óleo Vai fazer o quê? Só porque eu trouxe pneu Não é pneu Ah, não Ah, não É um pneu Ainda bem que eu trouxe pneu Já pensou? Já pensou? Vamos mexer no pneu aqui Agora é chegar logo naqueles negócios ali, mano Ela ganhou duas burgetas Ganhou duas burgetas, eu acho Foi só o pneu, nego? Só o pneu mesmo? Achei que você ia pegar mais alguma coisa Crenche na registradora Ah, mas ela tá lá Tô trabalhando forte Duas horas da tarde, Amélia Amélia, Amélia É Amélia ou Emily, rapaziada? Deixa aí nos comentários depois Deixa eu ver o que tá rolando aqui Quem que é esse cara? E aí, mano? Cara esquisito você, hein? Cara esquisito Pera aí que chegou um delegado aqui Como é que tá, deixa do delegado? Tudo em riba aí? Tudo na ideia Vou colocar aqui, hein? Vou colocar no seu tanque É dói, é nóis Job, job Deixa eu ver o preço da gasolina Como é que tá Que agora eu tô aprendendo a ver essas paradas Não tem como ver também o preço da gasolina, não? Não tem como Eita, o jogo travou, ó Tá de sacanagem Ó, fechou sozinho o jogo, mano Ô loucura, loucura Tomara que comece de onde eu parei, né? Que eu tava progredindo Tava bonzão Pera aí É, galera Eu acho que deu ruim Eu não sei se deu ruim Eu não sei o que que eu comprei O que que eu deixei de comprar Mas parece que voltou tudo aqui, mano 46 clientes Gorjeta recebida Eu já tinha 12 Eu já tinha 50 Mano, sei lá o que aconteceu Eu vou salvar isso aqui E vou deixar pro próximo episódio, tá? O que que vocês acharam de tudo? Deixa nos comentários aí Eu não sei por que que tá virando a parada, não Vou até salvar aqui de novo Ô, que sacanagem Fiquem com Deus e até a próxima aí Valeu!